Fala galera do canal do Manel, beleza? Mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai fazer um resumão da janela de transferências do Botafogo. Até então não tava acontecendo nada, tava um marasmo, todo mundo preocupado. Eu mesmo aqui no canal nos últimos dias meti o pau na diretoria do Botafogo, não concordo com muita coisa que tá acontecendo aí. Mas tudo bem, Botafogo acima de tudo e vambora, tomara que dê certo. Sejamos positivos, é ou não é? Agora, dois dias pra cá, meu irmão começou a acelerar demais, tem muita coisa acontecendo e já é natural nesse momento o pessoal começar a ficar perdido. Então eu quero passar nome por nome das principais contratações que estão chegando no Botafogo e também dos principais nomes que estão deixando o Glorioso. Vamos conversar sobre todos eles a partir de agora. Se você ainda não é inscrito no canal do Manel, se inscreve aqui agora, já deixa o seu like e se prepara pra deixar aquele comentário maneiro pra poder me dizer Tá gostando de quem tá indo embora? Tá gostando de quem tá chegando? Quais são os nomes que ainda não foram sequer especulados pelo Botafogo, mas que você, torcedor alvinegro, gostaria de ver jogando com a nossa linda camisa preto e branco? Pessoal, quero dar uma dica também pra vocês muito importante. Aqui na descrição tem um link. Cliquem neste link. Esse link vai ensinar vocês a importarem produtos esportivos diretamente das fábricas do mundo inteiro. Você pode comprar camisas de futebol como a do Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund, por preços incríveis. É sensacional. Você pode importar essas camisas pra você mesmo usar e você também pode revendê-las. Cara, uma camisa dessa fácil custa numa loja hoje 250, 300 reais. Você pode comprar por preços do tipo 50 reais, 60 reais muitas vezes. Então você consegue fazer lucros aí de 150, 200%. É incrível essa dica. Clica no link aí embaixo que você vai aprender passo a passo como fazer isso. Vale a pena. Eu fiquei de cara quando eu descobri isso. Por isso que eu tô indicando pra vocês aqui no canal do Manel. Agora vamos cair dentro do nosso resumão das contratações. Eu vou usar aqui meu caderninho, ó, porque é muita gente. E eu já vou começar pelo gatito ferrante. O paraguaio renova ou não renova? As últimas informações que eu tive sobre isso, inclusive de gente de dentro do Botafogo, tá? Isso é informação mesmo de fonte. Cara, o gatito tá pedindo uma grana que é muito acima do teto salarial do Botafogo. Eu acho que ele tá muito errado em adotar essa postura, porque ele ficou praticamente 15 meses sem produzir absolutamente nada pelo Botafogo, dentro de campo, né, que eu tô falando. E, pô, agora o cara querer engrossar, pedir um salário muito maior do que o dos demais jogadores, que carregaram o time na Série B dentro de campo, aguentaram pressão da torcida, pressão da imprensa, e uma série de situações. Não sei, eu acho que o gatito, ele tá adotando o caminho errado. Talvez ele tenha alguma proposta, ele é profissional, ele vai ver o que é melhor pra ele e pra família dele. Obrigado, gatito, pelos serviços prestados, mas se for por esse caminho, é uma grande decepção, beleza? Então, acostumem-se com a ideia de Diego Loureiro, pelo visto, pelo menos pro nosso primeiro semestre. É, galera, quem disse que 2022 ia ser fácil, tava redondamente enganado. Outro nome que parece estar deixando o Botafogo é o Gilvan. Na verdade, todo mundo tava dizendo que ele ia pro Guarani, mas de última hora ele fechou mesmo foi com CRB. Então, o Gilvan não joga mais pelo Botafogo. Como vocês sabem, o Dedé tá chegando, a gente vai falar sobre ele mais pra frente, mas nesse caso o Botafogo até que tá trocando bem, né? Eu critiquei muito o Dedé, tem vídeo aqui da contratação do Dedé, entendeu? Mas veja, aquele vídeo não é contra o Dedé em si, não é contra a pessoa, o jogador, o ser humano Dedé. Aquele vídeo é contra a nossa política de contratação. Teve muita gente que não entendeu muito bem o sentido daquele vídeo. Então, é sempre bom eu poder esclarecer isso. O que o Botafogo, na minha opinião, tá fazendo a contratação do Dedé, enquanto política de contratação é uma visão errada de mercado. Agora, o Dedé em si, cara, toda boa sorte pra ele, vindo pro Botafogo. O Dedé tem família alvinegra e dizem que o Dedé é botafoguense, é um cara que quer se restabelecer na carreira. E o Botafogo, nesse momento, vai dar essa oportunidade pra ele. E daí, você trocar o Gilvan pelo Dedé, não tá de brincadeira, né? Qualidade técnica por qualidade técnica, o Dedé tem muito mais. Espero que ele consiga performar dentro de campo, como ele já performou em tantas e tantas temporadas passadas aí na sua carreira. Boa sorte, Dedé. Ricardinho é mais um veterano que vai deixando o Botafogo. Pois é, Ricardinho que não fez praticamente nada dentro de campo, né? Parece que teve ali, sim, uma participação importante do vestiário do Botafogo em 2021, na Série B, ajudou a molecada, ajudou ali a dar uma orientação pro pessoal de meio campo e tal, mas foi aquele cara de vestiário, não foi um cara que entregou muita coisa dentro de campo, não. Por isso, vai sem deixar saudade. Mas nada contra o Ricardinho, nunca fez uma declaração destratando o clube, desfazendo o clube, como geralmente alguns jogadores que saem do Botafogo fazem. Muito pelo contrário, sempre foi um cara íntegro, correto. Todo mundo que fala sobre o Ricardinho, fala muito bem. Então, cara, se é isso, Ricardinho, boa sorte aí na continuação da sua carreira. Infelizmente, não vai ser no Botafogo pra você, mas tenho certeza que você vai encontrar algum lugar legal aí pra você poder continuar a sua carreira. Ricardinho, Gilvan, os experientes estão metendo o pé. Marcelo Benevenuto. Bom, Benevenite todo mundo sabe, né? Que polêmica danada. Gravei vídeo, vídeo pesado aqui também, vídeo polêmico. Então, assim, gente, eu sou um cara que vocês sabem, né? Vocês que acompanham aqui o canal. Eu sou um cara muito racional, pra falar a verdade, né? Eu procuro analisar o futebol da forma mais racional possível. E eu nem gosto tanto de entrar nessa questão das quatro linhas. A proposta do canal é a gente analisar gestão, falar sobre profissionalismo, clube-empresa, falar do business do esporte, né? Falar mais do lado de fora mesmo, do que acontece no mundo dos negócios do futebol. Mas, de vez, quando eu entro. E quando eu entro, cara, aí eu me transformo, irmão. Eu viro no samurai, entendeu? E eu fico daquele jeito que vocês viram no vídeo. É isso aí. Quando eu vejo coisa que eu não concordo, meu irmão. Ah, aí já era. E, cara, no caso do Benevenuto, eu não concordo em nada. Entendeu? Mas, enfim, pelo menos o dinheiro do Benevenuto vai servir pra gente comprar o Vitinho e o Vitor Marinho. Dois meninos aí, né? Que estavam na nossa base, parece que emprestados e tudo mais, e agora vão ser adquiridos em definitivo. Espero que esses jogadores vinguem, e que o Botafogo consiga fazer muito dinheiro com eles no futuro, pra gente poder, pelo menos, dizer que o Marcelo Benevenuto serviu pra alguma coisa, né? Porque essa transação, eu vou te contar, ninguém me engana, de que essa negociação foi um bom negócio pro Botafogo. Bom, Marco Antônio não é segredo pra ninguém, né? Marco Antônio, capacete, foi embora, vai jogar a Série B pelo Bahia. Bahia batendo o pé em relação à multa recisória dele. Eu acho que o Bahia tá cometendo, talvez, um erro. O Marco Antônio deveria deixar o Marco Antônio jogar a Série A, e com isso, valorizar o jogador, pra quem sabe, conseguir um dinheiro lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, o Bahia precisa de jogador, então, existe o lado do Bahia também, que talvez não consiga contratar alguém melhor do que o Marco Antônio. Tem contrato, bota o cara pra jogar. Já sabe que na Série B ele rende, né? Mas eu acho que o Bahia podia ir atrás de outros meias que se destacaram na Série B, e assim o Bahia podia fazer um dinheiro no final de 2022. Mas, de qualquer forma, boa sorte pro Marco Antônio, que não fica no Botafogo. Agora, quem é que tá chegando? Já falamos do Dedé, né? Mas falam-se em vários outros jogadores. Matheus Vargas, volante do Fortaleza. Já houve uma indicação de que ele deve renovar por lá mesmo, entendeu? Mas falou-se muito em Matheus Vargas. Eu fui atrás do scout desse jogador. É um jogador bem mediano, um volante, bem mediano pra fraco, entendeu? Ele é 16º, 15º, 13º, 12º, 16º, 15º, em todos os scouts do elenco do Fortaleza. Quer dizer, se quer destaque no elenco do Fortaleza, o cara é. Então, por que ele viria pra cá pra poder ser dono de posição, mandar e desmandar no time do Botafogo? Não ia acontecer. E esse é um jogador de composição de elenco, que olha lá. Se chegar, tudo bem. Mas vai ser só um cara pra compor banco. Não vai ser um cara que vai realmente fazer a diferença no meio-campo do Botafogo. Dois nomes pouco comentados, mas que já saíram até em globo.com, cara. Chico Kim, que jogou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude, e Darlan do Grêmio. Esse Darlan eu até que gosto, hein? Chico Kim, confesso que eu conheço muito pouco, teria que pesquisar. Vou trazer os scouts dele aí depois. Mas, pô, o Darlan era um cara que se viesse, acho que caía bem ali no nosso meio-campo, hein? Agora, um jogador que tá todo mundo querendo saber é o Oyama. Cara, o Botafogo ofereceu, finalmente, uma proposta concreta por 50% dos direitos econômicos do Oyama. Acho que dificilmente o Botafogo ofereceria uma proposta como essa se não tivesse tido uma conversa antes. Então, provavelmente, o Botafogo já ofereceu aquilo que sabe que o Mirasol deve aceitar. E, portanto, o Oyama deve continuar no Botafogo. Todo mundo sabe que a vontade do jogador é a vontade do clube. E o Mirasol também, justamente, quer algum dinheiro. E o Botafogo precisa fazer parte dele, pagar. Então, o Botafogo tá fazendo. Parabéns aí pra nossa diretoria, que conseguiu segurar o Oyama, pelo menos até então. Não, vamos esperar fechar, mas parece que vai ficar. E aí, eu vou soltar uma polêmica no final desse vídeo pra vocês, hein? Diego Souza e Cortez estão dispensados do Grêmio. Será? Será que eles teriam espaço no time do Botafogo? Me conta aqui nos comentários o que vocês achariam de uma volta do Diego Souza. Jogou bem pelo Grêmio, apesar do Grêmio ter caído, hein? E o Cortez, nosso eterno Habib, será que ele volta? Será que ele seria melhor na esquerda do que o Carlinhos? Sei não, hein? Acho que sim, hein? Mas, será que ele viria dentro do nosso teto salarial? Dificilmente. Mas é um jogador também que tá em final de carreira, talvez. E por isso possa ficar. Você, torcedor botafoguense, gostaria de ver o Cortez com a camisa do Botafogo novamente? Gente, por esse vídeo é isso. Esse é o resumão. Semana que vem eu trago mais resumões. E eu vou vir agora com várias estatísticas de jogadores. Então, aguardem os próximos vídeos. Valeu!